O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho não exige mais um esforço de imaginação. Nesta sexta-feira, exatamente uma semana depois do desastre, surgiram imagens que documentam a tragédia. Câmeras instaladas em equipamentos da Vale registraram o colapso da barragem e o avanço afasalador da lama sobre pessoas, sobre construções, sobre veículos. O relógio da câmera marcava meio-dia, 28 minutos de sexta-feira, quando a barragem da mina Córrego do Feijão se rompeu. Em segundos, ela se desmanchou e se transformou num tsunami de lama. A cena lembra a de uma implosão. O que se nota primeiro é a redução repentina do nível da terra armazenada. Em seguida, a parte de baixo do paredão se abriu e a barragem se desfez, num lamaçal caudaloso. Em poucos segundos, ele avançou pela vegetação, numa onda que carregou e destruiu tudo. Com a imagem ampliada, é possível notar que, no momento do colapso, havia algumas pessoas sobre o gramado que recobria a barragem, bem no caminho da lama. O chão cedeu quando elas tentavam fugir. A maioria desapareceu da cena. Outras pessoas que estavam no canto direito da barragem, aparentemente escaparam. Essa outra ampliação mostra a onda arrastando tudo e chegando às instalações da vale. A lama atingiu galpões que ficavam no caminho. Pessoas que estavam numa estrada correram, mas acabaram soterradas. Momentos depois, é possível ver um caminhão. E a lama continuou a escoar do local onde ficava a barragem. Além da velocidade com que a lama avançou, a dimensão do tsunami impressiona. Usando como referência as pessoas que aparecem na cena, a onda parece ter uma altura 12 vezes maior, que se movia a 70 km por hora. A Vale afirmou que entregou as imagens dessa câmera às autoridades no sábado à noite. E que imagens de outras câmeras foram entregues nos dias seguintes. Elas ficavam numa área chamada de zona quente, interditada inclusive para a própria Vale. É o caso dessa câmera que nós vamos mover agora. Ela estava posicionada no topo da barragem e no fundo da imagem, vamos ver, surgiu uma nuvem de fumaça. Em poucos segundos, o chão do gramado desmoronou e desapareceu, enquanto a barragem se transformava num rio de lama. Agora nós vamos ver imagens da câmera que estava perto da linha de trem e da garagem da mina. Uma nuvem de poeira no alto do vídeo apareceu atrás dos trilhos do trem. É possível observar árvores e postes caindo em sequência. O trem que estava em movimento parou num determinado momento. Neste destaque da imagem aparecem pelo menos duas pessoas. Os trabalhadores correram. Um deles caiu. Depois voltou e entrou numa picape. A cena é de puro desespero. O veículo se movimenta hora para um lado, hora para outro. É claramente uma situação em que não se vê uma saída. Ela não existe. E a lama invadindo o canteiro. Surgiu em cena também uma retroescavadeira. O operador tentava escapar da onda de resíduos e ainda dos vagões, que a essa altura eram arremessados para fora dos trilhos. E a onda encobriu todo o canteiro, atingindo a picape e a retroescavadeira. Do momento em que a nuvem de poeira aparece, até a lama engolir os veículos e o prédio, o relógio da câmera marcou 77 segundos. Esse mapa mostra de onde as imagens foram gravadas. A câmera estava na esteira de minérios, no canto esquerdo. O prédio da garagem, onde estavam os trabalhadores, ficava do outro lado.